Está começando mais um programa do Homem do Campo, do Norte e Noroeste Fluminense. Nesta edição, eu te convido a me acompanhar na exposição agropecuária de Macaé. Está no ar Via Rural, aqui na Terceira Via TV. Fala para mim o que é que você está achando da exposição agropecuária aqui de Macaé? Eu estou entrando aqui agora, mas já estou gostando, estou gostando muito. Achei assim, já olhamos ali a lhama que a gente já não tinha visto, né? E estou gostando muito, vamos ver mais para lá, mas deve estar bem melhor, né? Está bem arrumado, banheiro, tem uma infraestrutura legal. Acho que está bacana, vale os 200 anos da cidade. Importante para a cidade, está bem legal. É uma festa para toda a família? Com certeza. Quando se trata de agropecuária, a cidade tem muito o que mostrar. Macaé tem hoje o terceiro maior rebanho do Rio de Janeiro, com 96 mil cabeças de gado e 1.066 produtores. O trabalho dentro da exposição agropecuária não é fácil para ninguém, inclusive para quem cuida dos animais. Eu estou aqui ao lado do Michel, que cuida de 15 animais aqui dentro da exposição. Eu vou saber dele como que é esse trabalho, Michel. É, aqui a gente tem a rotina de sempre acordar cedo, né? Para deixar sempre os animais limpos, tranquilos, para as pessoas que verem, verem limpos, cheirosos também. E o trato, tem que ser cedo, cada vez competição de pista também. E agora? Você me disse que você acorda às 6 da manhã, né? E esse trabalho vai até que horário? Ah, na parte da noite, no movimento, a gente não tem hora para dormir, não. Lá para madrugada, lá para madrugada, às vezes dorme duas, três horinhas só. O paciente está vejando, porque aqui tem o tratamento dele no galão, é perigoso. Dá nada para se embolar nas cordas. As cordas são poucas, estão meio perto um da outra, não dá nada para se embolar. Pode se machucar, aí tem que ficar sempre atento, para não acontecer nenhum gado se machucar. Que bacana. Então, além dos tratos convencionais com o animal, tem a segurança também dos animais e de quem está aqui no parque, né? Exatamente, exatamente. É segurança para ninguém se machucar. Ó, está tudo bonito, entendeu? Estou gostando muito do estouro, né? Dos animais. E trouxe a minha família para conhecer, né? E trouxe a minha sobrinha, a primeira vez que ela vem, né? E a minha filha já, agora. Então, está super bacana. E as crianças estão curtindo aí os animais? Estão curtindo. Muita coisa. Os animais da raça Nelore fizeram parte da festa. A competição da tarde de sexta-feira apresentou animais de destaque e bom desempenho. Estivemos aqui em Macaé há muitos anos atrás e retornamos este ano. E viemos realmente fazer uma das maiores exposições aqui do estado do Rio de Janeiro. Macaé representa muito na agropecuária. Nós fizemos todo o empenho, o secretário nos fez o empenho para que trouxesse o maior não possível de animais para cá, de várias raças, diversificasse a exposição, para que realmente tornasse uma de uma... para que estivesse à altura da exposição agropecuária de Macaé. Tem algumas, três raças de bovino, uma raça de cavalo, duas, três raças de ovinos. Portanto, a diversificação é grande aqui em Macaé. E essa realmente é uma das... a tendência é só crescer. A exposição de Macaé, ela trouxe muita qualidade agora em 2013, até porque é a Espanel Rio e com isso todos os criadores que participam do ranking do Rio de Janeiro necessitam trazer para o fechamento do ranking regional. E com isso trouxeram muita qualidade, tanto os machos quanto as fêmeas da raça Nelore e das outras raças também que vão ser julgadas, assim como o tabapuã e a raça de leiteiro. E terminaremos o julgamento amanhã, no sábado, com os grandes campeonatos pela tarde. E quais são os principais critérios de avaliação dos animais? Avaliamos primeiro a parte de caracterização racial, porque estamos julgando uma raça definida, então é importante seguir todos os critérios da raça de acordo com o regulamento da BCZ. E depois, como a gente trabalha com o melhoramento genético voltado para corte, que é a raça Nelore, a raça destinada a corte, a gente busca todas as características funcionais para que esses animais produzam mais carne e principalmente mais precoce, para trazer qualidade ao mercado. Olha, a gente fica muito feliz porque esse animal, a Egípcia 3 FIV da Monte Verde, vem se comprovando como a grande campeã do estado do Rio de Janeiro. Ela já foi grande campeã em Ksamã, grande campeã em Cordeiro, acaba de receber aqui o campeonato e vai estar na disputa do grande campeonato, que a gente torce que saia vitoriosa. Vários destaques, né? Agora, para um animal ser exposto e ganhar esses prêmios, é preciso de uma preparação especial, né? Fala para a gente qual é a preparação, quais os cuidados com esse animal. Olha, o animal, quando já vem demonstrando que vai ser campeão, é desde que nasce. E esse animal, desde que nasceu, vem mostrando toda a sua qualidade para uma raça de corte, que é a raça Nelore. Vem se desenvolvendo muito bem, você apresenta o trato, os meninos na fazenda cuidam dela com muito carinho, até porque sabem o potencial que ela tem nas pistas. E, em função, toma banho, come muita ração. E aí, vem conquistando os prêmios. É uma fêmea que emprenhou aos 13 meses de cio natural, mostrando toda a fertilidade da raça Nelore. Está agora próximo à sua aparição. Então, é um animal realmente diferenciado. Já o julgamento dos cavalos Campolina foi um verdadeiro desfile na pista. Essa daqui é a fazendinha montada no Parque de Exposições, aqui de Macaé. Eu te convido a conhecer agora. Música Tchau. Música E pra quem pensa que exposição agropecuária é só assuntos relacionados à área rural, se engana, tem muita graça aqui também, né? É, gente, eu acho que eles não querem conversar com a gente. Eu vou tentar de novo. Tá tudo bem com vocês? Uhum. E a exposição agropecuária, como é que tá? Uhum. É, gente, eu acho que não vai ter acordo, não. Música Já à noite, a primeira atração que reuniu milhares de pessoas foi o rodeio da companhia Tony Nascimento, que mais uma vez deu um show na arena. As atrações da noite foram à prova de tambor em um tradicional oito segundos. Música Já era cinco segundos de finalidade. Toca pra lá, toca pra lá, Calvel. E 7-11, já entrou aí com pista liberada. Já mandou a bagaça do primeiro, já vai pro segundo. Toca pra lá, Calvel. O tempo vai ser batido. É 16-9-9-4. Vem pro sprint final. Vem pro sprint final e todo próximo com você. 2-17-7-7. Vai aí, demorando com chave de ouro, Calvel. Já rodou o segundo. Vai pro terceiro e vem pro sprint final. É pra ver se é batido de ouro. É assim que estreia. É assim que estreia. Vem pro sprint final. Vamos girar, girar, até o dia clarear A vida é muito culta, não vou parar Aumento o som da caminhonete, põe no doze sem ter dó Toco um tio é um carreiro, um chitãozinho e chororó Sou metade santo, contra a metade malandragem Estiloso na fazenda e selvagem na cidade Sem um jeito que ninguém consegue me mudar Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não queria entender mim Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Que te faz sonhar Vamos girar, girar, abra as razas pra voar Não existem limites, vem sem pegar Eu acelero na balada e no meu rancho encontro a paz Não perco tempo pra dormir Eu quero é mais, escrevo o celular E ouço a voz do coração, eu quero ouvir mais sim E menos não, esse é um jeito E ninguém consegue me mudar Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender mim É o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem Que te faz sonhar Eu estou muito satisfeito Achei um lugar de muito bem preparado Para receber uma exposição do nível que estamos aqui hoje Olha, pra mim, mais do que nunca, muito feliz Com o retorno do cavalo Campolina Macaé E, pela primeira vez, depois de muitos anos Mostrar essa atividade agropecuária e agropastoril na região O que é muito bom, porque afinal nós não somos só petróleo E nós tínhamos uma tradição indiscutivelmente agropecuária E isso é muito bom pra cidade e pra todos nós Pra mim tá sendo a primeira vez, tá sendo super prazeroso Uma super novidade Tô achando muito bem, a estrutura muito boa E a novidade dos cavalos que pra mim tá sendo assim mil A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba agitou o fim da noite de sexta-feira E eles também deixaram um recado pra quem assiste o Via Rural Oi gente, nós somos a dupla Fernando e Sorocaba E vai aqui o nosso abraço a quem tá assistindo o programa Via Rural Valeu! O que é muito bom, porque afinal é o que é muito bom, porque afinal é o que é muito bom Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais E esta foi mais uma edição do Via Rural Eu espero que você tenha gostado da nossa companhia E eu te espero na próxima edição com ainda mais novidades Tchau, tchau! Amor, você foi embora E agora o céu chora E agora o céu chora Amor A tempestade não passa E o peito não sara E o peito não sara Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois Oh, 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 oh Meu mundo parou Meu mundo parou Sem o teu calor Volta por favor Meu mundo é sem cor Sem o teu calor Eu te quero amor Eu te quero amor Legenda Adriana Zanotto